Fala galera, aqui quem fala é o Vagabres Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do modo Festa Royale. Vai ter um show muito em breve nesse modo, a Epic Games escreveu o seguinte lá no site deles, nessa matéria aqui, olhem só. Dominic Fike, acho que é assim que se fala, estreia a série de shows destaque na Festa Royale do Fortnite. Direto do nosso novo estúdio de última geração em Los Angeles, na Califórnia, vamos lançar uma nova série de shows ao vivo na Festa Royale. Prepare-se para a série destaque. Primeiro artista, Dominic Fike. A estreia da série de shows destaque traz o cantor, rapper e compositor Dominic Fike, que chega para botar para ferver com sucessos do seu aclamado LP de estreia, What Could Possibly Go Wrong. Transmitiremos a apresentação do Fike ao vivo no jogo no palco do destaque da Festa Royale, em Los Angeles, no sábado, dia 12 de setembro. Programação detalhada. Estreia Dominic Fike, sábado 12 de setembro, às 18h, no horário de Brasília. Reapresentação domingo 13 de setembro, à meia-noite, no horário de Brasília. E segunda reapresentação domingo 13 de setembro, às 2h da tarde. Sua hora de brilhar. Prepare-se para brilhar no palco principal com a estreia de um novo traje, especialista em lampejos. Ou abra suas asas e solte a franga na pista de dança com o retorno do protetor penoso à loja de itens. É o visual perfeito para quando Dominic apresentar seu mega sucesso Chicken Tenders. Então, se você está afim de comprar essa skin feminina na conta, ela vai ser lançada já nessa semana, provavelmente até o dia 12 de setembro, tá? E a skin do famoso frangão, né, também vai voltar na loja nessa semana. Então, se você gosta da skin, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. Qual é o próximo artista? A série de shows de destaque está apenas começando. Fique atento, pois vamos anunciar os novos artistas a se apresentar ao vivo. E marque os dias 19 e 26 de setembro no seu calendário. Então, tipo assim, nesse final de semana, no dia 12, né, que na verdade é no sábado, já vai ter a primeira apresentação, né, aí do Dominic Fike, né, como acabei de ler nessa matéria. E nos próximos fins de semana, dia 19 e no dia 26 de setembro, mais artistas vão se apresentar nessa nova série de shows de destaque aí no modo Festa Royale. Então, quando for anunciado o próximo artista, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Então, fiquem atentos, porque nesse sábado, às 6 horas da tarde, no Ará de Brasília, vai ter, então, a estreia do Dominic Fike no modo Festa Royale, vai ter a representação no domingo duas vezes, meia-noite, e também às 2 horas da tarde, ok? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre dois novos peixes que vão ser lançados ao longo dessa temporada. Eu já tinha falado sobre isso aqui no canal, que na atualização dessa temporada 4, foi encontrado nos arquivos do jogo, sete novos peixes. Só que, até o momento, somente 5 desses sete foram lançados no jogo. Dois peixes que foram encontrados nos arquivos ainda não foram lançados, sendo eles o Peixe Vingança e o Peixe Midas, esses dois peixes, né, que estou mostrando aí na tela para vocês. E eu já tinha comentado no canal as habilidades especiais de cada um desses peixes, que, meus amigos, eles têm habilidades muito insanas, tá ligado? Lembrando que o Peixe Vingança, de acordo com sua descrição, quando você consumir ele, você vai enxergar no minimapa oponentes que estão perto de você. Então, eu acredito, né, que vai mostrar uma marcação dos oponentes perto de você, uma parada muito insana, tá ligado? E o Peixe Midas, quando você consumir ele, todas as armas da sua mochila vão ficar da raridade lendária, uma parada também, né, muito boa e insana, com certeza. Só que, tipo assim, muitas pessoas estão comentando que, já que esses dois peixes ainda não foram lançados no jogo, a Epic Games desistiu da ideia de lançar eles no Fortnite. Só que isso não é verdade, tá? Olhem só, porque recentemente foi colocado lá no Fortnite chinês, uma matéria, né, comentando sobre a pesca dessa temporada, novidades da pesca e tudo mais. E no finalzinho dessa notícia, eles colocaram dois peixes, aí, digamos que em preto, tá ligado? Como se tivessem sido escondidos, só que dá pra ver claramente que é o Peixe Vingança e o Peixe Midas, e eles escreveram, né, que mais peixes estão a caminho. Ou seja, indicando que esses dois peixes vão sim ser lançados no Fortnite Battle Royale, acredito, né, que ainda é nessa temporada 4. Então, se você achou esses dois peixes muito interessantes, né, fiquem ligados, eles podem ser lançados a qualquer momento. Então, se tiver outra informação a respeito do lançamento desses dois últimos peixes, que são muito diferenciados, tá ligado? Eu vou comentar aqui no canal com vocês, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre um novo pacote que pode ser lançado a qualquer momento aí na loja de itens do jogo. Olhem só, de acordo com vazamentos, esse pacote chamado Samurai Scrapper vai ser lançado aí no jogo já nas próximas 24 horas. Só que um detalhe importante, né, como dá pra ver, é um pacote do modo Salve o Mundo. Só que, aparentemente, os cosméticos desse pacote você vai poder usar no modo Battle Royale também. Então, se você comprar esse pacote, né, você consegue alguns tickets aí do modo Salve o Mundo, você também consegue a skin do Samurai, né, que tem dois estilos, com e sem o capacete, a picareta, a mochila e mais um livro de desafios, né, que completando todos os desafios você consegue mil V-Bucks no total. Então, o que o pessoal tá comentando é que mesmo que esse pacote, né, for do modo Salve o Mundo e você comprar os cosméticos dele, a skin, picareta, mochila e também os V-Bucks, você vai poder utilizar no modo Battle Royale, uma parada bem bacana. Por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, né, se você gostou bastante desse pacote, aparentemente, ele vai ser lançado no jogo aí nas próximas 24 horas. E já que eu falei agora sobre um pacote que vai ser lançado, um detalhe importante também é que, aparentemente, hoje vai voltar na loja o pacote Dark Reflections, que é esse pacote aí da tela, tá? Porque o pessoal que joga no Nintendo Switch já está relatando que já pode comprar esse pacote na loja. Até o momento, né, pelo que eu notei, não foi liberado em todas as plataformas. De qualquer forma, né, se você gosta bastante aí do pacote Dark Reflections e não teve a chance de comprar no passado, você vai poder comprar muito em breve e, de acordo com vazamentos, esse pacote vai ficar na loja até o dia 22 de setembro, ok? E pra encerrar aqui esse assunto da loja de itens, uma parada muito importante que eu quero comentar com vocês também é que, de acordo com vazamentos, a loja de itens do Fortnite pode sofrer algumas alterações no futuro, modificações muito interessantes, tá? Olhem só o que o Likker Firemonkey comentou lá no seu Twitter. Todos os títulos de exceção da loja possíveis a partir da atualização 14.0, né, que pra quem não sabe foi do lançamento dessa temporada. Olhem só os títulos da loja, né, que foram vazados aí dentro dos arquivos do jogo. Itens por tempo limitado, em destaque, itens diários, ofertas especiais, Star Wars, da Marvel. Bom, isso aqui, né, já tem no jogo, né, já apareceu aí diversas vezes, mas aqui aparece uma parada muito interessante. Olhem só, foi vazado o título da loja chamado Personalize o Seu Herói. Então, mano, será que no futuro ainda dessa temporada vai ter uma aba na loja pra gente poder personalizar uma skin de herói e poder comprar na conta? Isso será muito insano, tá ligado? E logo embaixo foi encontrado um título da loja chamado Hero Gear, que é basicamente, né, equipamento de herói, alguma coisa do tipo, que também, né, combina aí com a personalização de uma skin de herói. Então, será mesmo que no futuro a gente vai poder, né, fazer uma skin de herói própria e poder comprar, né, por, sei lá, dois mil V-Bucks, mil e quinhentos? Bom, não faço ideia, tá ligado? De qualquer forma, é claro, um vazamento muito interessante. Também tem a seção da loja, né, o título chamado Fortnite Marys, que é Fortnite Pesadelos, né, os itens de Halloween, tudo mais, banner brigade, banner gear, outfits, que são as skins, mochilas, picaretas, asas deltas, músicas, e também, né, a seção aí dos envelopamentos e passe de batalha. Então, tipo assim, esse vazamento, né, revela pra gente que no futuro a loja pode ser modificada e vai aparecer, então, né, a aba da personalização de uma skin de herói pra gente poder, né, fazer e comprar na nossa conta. Por enquanto, claro, nada confirmado, apenas esse vazamento, né, não tem mais nenhuma outra informação a respeito dessa grande novidade. De qualquer forma, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que tivesse na loja uma opção pra gente poder fazer a nossa própria skin de herói e poder comprar na conta. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou bastante do pacote Samurai, né, fique ligado, ele vai ser lançado aí nas próximas horas, provavelmente no modo Sabe o Mundo, mas como eu disse, né, os cosméticos do pacote você vai poder utilizar aí na conta do Battle Royale também. E se você gosta aí do pacote Dark Reflections, aparentemente, ele vai voltar na loja aí já nas próximas horas, beleza? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!